O próximo tema envolve o ex-presidente Lula, ele comemorou hoje a decisão da Justiça de arquivar o caso do triplex do Guarujá, né? Voltou a criticar também o ex-juiz Sérgio Moro, a gente separou um trecho, vamos ver. E queria te dizer que eu estou feliz, você está vendo pela minha cara que eu estou feliz, porque eu acabei de saber a notícia de que a 12ª vara da Justiça Federal de Brasília anulou e arquivou o processo do triplex. Está lembrado o famoso processo do triplex, a mentira contada pelos meus algozes? Que eu vou evitar de citar o nome aqui, porque cada vez que eu cito o nome ele fica aproveitando para tentar fazer disputa comigo. Muita gente previa que o PT tinha morrido, que o Lula tinha morrido. Como eu sempre acreditei na verdade e acho que quem tem fé e que tem a consciência limpa, vai sempre vencer, eu hoje estou numa posição de muita tranquilidade, vendo a verdade aparecer a cada dia, a cada hora, a cada movimentação. Ou seja, quem era herói está virando bandido e quem era bandido está virando herói.